. Olá, galera. Como está? Tudo em ordem? Felipe Brazuca de volta aqui com vocês. Vou ensinar uma coisinha de gramática. Vocês sabem que eu tento não focar tanto na questão de gramática porque a ideia é que vocês aprendam de forma natural, ok? Por isso que eu vou trazer algumas frases aqui com a palavra FOR que vocês não sabem, ou muitos de vocês não sabem usar. Porque em espanhol não existe essa forma de conjugar o verbo ser e o verbo ir em português, ok? Em espanhol não existe, então muitos de vocês se confundem. Claro que é muito importante aprender gramática, sendo que se você já viu meus vídeos aqui, já sabe a que eu me refiro, né? Quando eu falo não foque tanto na gramática, porque muitas pessoas fazem isso e no final das contas não aprendem a falar bem o idioma. Já faz anos que eu ensino português e eu continuo vendo pessoas que começam a ver gramática, 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 gramática e no final das contas não aprendem praticamente nada. Ou seja, sabe tudo da gramática, mais do que um brasileiro, mas na hora de falar, que é o que vocês realmente querem, é falar o idioma, não sabe. Uma ótima recomendação que eu faço para vocês nesse vídeo, como é uma conjugação muito diferente do espanhol, que vocês anotem as frases que eu vou fazer e depois repitam várias e várias vezes, ok? Várias e várias vezes. Memorizem, decorem essas frases para que você comece a implementar no seu dia a dia. Ok então, agora se liga aí. O verbo ir em português e o verbo ser. Os dois têm a conjugação de for também. Sendo que a primeira conjugação que eu vou explicar para vocês aqui é o for do verbo ser, que significa caso seja. Ou quando seja. Felipe, como assim quando seja, caso seja? Eu vou fazer uma frase para você aqui e você vai entender exatamente o que eu estou falando, a que eu me refiro quando eu falo isso. E por que eu trago frases? Porque no dia a dia, quando você está no Brasil, as pessoas não vão te explicar gramaticalmente, falando as regras, blá, blá, blá. Não vão fazer isso. Simplesmente vão fazer uma frase e você vai ter que entender de acordo com o contexto. Ok então? Agora se liga aí nas cinco frases que eu vou fazer para vocês, ok? Preste atenção. Essa primeira é do for, do caso de ser, ok? No dia que eu for responsável pela administração da empresa, tudo vai mudar. No dia que eu for responsável, ou seja, eu posso trocar isso aí, no dia que eu seja, ou caso seja responsável, ou caso você seja, caso ele seja, caso a gente seja, no dia que a gente for responsável, no dia que eu for responsável, no dia que vocês for responsável, então já entendeu aí que vocês podem fazer isso com tudo, né? Sendo que não esqueça qual é o sentido, é de caso seja, ok? Caso aconteça algo. Seguindo aqui, se eu for o dono desse carro, pode guinchar ou rebocar. Então digamos que está tendo uma confusão aí, de quem é esse carro que deixou aqui na rua, não sei o que e tal. Cara, não é meu. E alguém está falando que não é dele, é dele, é dele. Não é meu carro. Se for meu, pode guinchar. Pode guinchar, ou seja, utilizar a grua, ok? Pode guinchar, você chama o guincho, liga para o guincho e o guincho vai guinchar o carro. Ou também você tem um rebocar, que é quando o carro amarra uma corda, uma corrente no outro e leva, né? Você está rebocando o carro. Terceira frase. Se você for um pouco mais paciente, não terá nenhum problema. Ou seja, eu estou com medo de falar com uma pessoa, porque essa pessoa que eu vou falar é um pouco agitada, nervosa e tal. E alguém fala para mim, Felipe, se você for um pouco mais paciente com essa pessoa, saber como conversar com ela, com ele, você não vai ter problema, ok? Então você vê que é caso seja. Caso você seja mais paciente, você não vai ter problema, ok? A gente está falando do for, do verbo ser. Agora a gente tem a quarta frase aqui que eu vou conjugar para vocês. Agora você... Agora... Bem-vindo à minha vida. Agora eu vou falar para vocês aqui a quarta frase, ok? Se nós formos mais unidos, poderemos vencer. Mas isso foi... Então ela conta, né? Se nós formos mais unidos, poderemos vencer. Na prática mesmo, o que o brasileiro falaria seria, o que nós falaríamos, seria, se a gente for. Por quê? Você sabe que nós e a gente é a mesma coisa. Sendo que quando você conjuga com nós, você coloca o S também no final, né? Nós vamos, nós fazemos. Nunca confunda isso de a gente vai e nós vamos. Ou você fala, a gente vai, ou nós vamos. Nunca na vida, nunca fale, a gente vamos, ok? Nem nós vai. Não fale isso, está incorreto. No caso dessa frase, ficaria, se a gente for mais unido, poderemos vencer. Quinta frase, quem é que está trapaceando? Assim, do trapacear, o verbo, quem é que está trapaceando? Se for você, ou seja, caso seja você, olha só, se for você, pode ter certeza que vai ser demitido. Percebe aqui a semelhança entre essas cinco frases que eu fiz para vocês? Caso seja é a primeira do verbo de... Caso seja é a primeira do verbo ser, ok? E agora a gente vai passando para a outra, ok? Do verbo ir. Agora se liga, se liga. O detalhe, ok? Sempre que vocês encontrarem essas palavras, uma frase que tenha for, presta atenção como foi usado o for nessa frase. Anote e fazer o quê? Repetição, ok? Super importante. Claro, fica até o final que tem um bônus aí para vocês de algumas palavras extras, ok? Aprender vocabulário é muito importante. Agora cinco exemplos com o for do verbo ir, ok? No dia que eu for lá na casa dela, eu te aviso. Então alguém quer que eu... Me leva na casa de fulano, eu quero conhecer como é que é e tal. Cara, no dia que eu for lá, ou seja, no dia que eu vá, caso eu vá, eu te falo. E aí você vai comigo, ok? Então, no dia que eu for lá na casa dela, eu te aviso. Lá na casa dela. Eu preciso usar lá na casa dela? Na verdade não, ok? Eu coloquei esse lá aqui para soar um pouco mais brasileiro, beleza? Você pode falar tranquilamente. No dia que eu for na casa dela, eu te aviso. Mas para soar mais brasileiro, você coloca, né? Amuletidia. No dia que eu for lá, lá onde? Na casa dela, eu te aviso. Então a situação, né? Eu estou em casa, está o pessoal lá. Alguém me pergunta, né? Você vai fazer o que hoje, esse final de semana? Eu posso falar, ó, a gente vai ficar em casa, mas se você for no supermercado, ou ao supermercado, ou para o supermercado, tem as três formas que vocês vão escutar em português. Mas em teoria, né? Tipo, seria se você for ao supermercado, eu te acompanho. Ou eu vou contigo. Ó, a gente vai ficar em casa. Mas se você for, caso você vá, do verbo ir, né? Caso você vá ao supermercado, eu te acompanho. Eu vou contigo. Próxima, um porteiro não está deixando eu entrar no edifício. Se eu estou na situação... Se eu estou numa situação... Porque eu tenho as pernas temblando aqui, porque estou como tão... Tô tão assim atrás. Você está de uma incómoda. Sim, e a parte que entrando as pernas está com as pernas. Então, digamos que eu estou numa portaria, eu quero entrar no lugar, sendo que o porteiro não está deixando eu entrar, porque... Blá, 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 qualquer coisa. Eu ligo para alguém, para um amigo e falo, cara, eu acho melhor vocês virem aqui para a gente resolver isso, para tentar entrar. Eu acho que se a gente for junto, ou seja, se a gente for junto, se o grupo for junto, ele libera. Porque todo mundo vai estar conversando, argumentando e tal, e ele vai deixar a gente passar, entendeu? Se a gente for junto, acho que ele libera. Eu acredito que ele libera a entrada da gente. Percebam que nessas frases que eu estou fazendo para vocês, vocês podem trocar pelo caso vá ou quando vá, né? Tipo, no dia que eu for lá na casa dela. A primeira frase. Quando eu vá na casa dela. Ou nessa outra, se a gente for junto, caso a gente vá junto, né? Tipo, se a gente for junto, acho que ele libera. Quarta frase, digamos que eu sou novo num bairro e tal, e eu estou chegando lá, não conheço nada, sou inocente. E alguém fala para mim, Felipe, se você for passar, por aqui durante a noite, ou seja, numa rua, né? Tenha muito cuidado. Se você for passar por aqui nessa rua de noite, ou durante a noite, tenha cuidado, porque é um pouco perigoso. Esquisito também é uma palavra que se usa no Brasil, ok? Esquisito pode ser uma coisa estranha, assim, de uma comida estar muito esquisita, muito rara, não? Muito esquisita. Ou também uma rua que tem pouca gente, não tem ninguém. Vocês falam em espanhol, tipo... A gente não fala, essa rua é muito só, não. E também a gente não fala, essa rua é muito sozinha, não. Essa rua é muito esquisita. Cuidado nessa rua, que aqui de noite fica muito esquisito, pouca gente. E a quinta frase, digamos que eu tenho um amigo que está indo para a academia, está treinando, e ele fala, cara, você conhece a academia e tal? E eu falo, não, não conheço. Tem algum problema se eu for com você? Tem algum problema caso eu vá com você? Você sempre vai ver essa conexão aí, entendeu? Entre esse for do verbo ir e o for do verbo ser, ok? Tem um extra aqui, ok? Nessa frase seis, digamos que você tem um pacote, um presente, alguma coisa para me entregar, ok? Está na sua casa. Eu sempre que vou para a minha casa, eu passo por sua casa, eu passo perto da sua casa. Então você fala, Filipe, se você for passar por aqui, por aqui por perto da minha casa, se você for, caso você vá passar por aqui, me avisa que tenho algo para te entregar, ou eu tenho algo para entregar para você. A gente não usa tanto para entregar-te, ok? Isso é muito formal. Então para te entregar ou entregar para você. E agora a gente vai misturar na mesma frase, ok? O I e o C. Se você for comigo e eu for escolhido, a gente celebra lá no bar, né? Se você for comigo, para algum lugar, né? Se você for comigo e eu for escolhido, né? Se eu ganhar, é a escolha que estão fazendo, a gente celebra lá no bar, ou a gente celebra no bar, ok? Então vocês percebem que a primeira é se você for de I, caso você vá comigo e eu for, caso eu seja escolhido, a gente celebra lá no bar. Então espero ter ficado clara essa explicação para vocês do for de I e for de ser. Altamente recomendo que você escreva essas frases, ok? Repita várias vezes. É muito importante a questão da repetição. Você tem que tornar o seu vocabulário passivo em vocabulário ativo, como eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Façam isso e pode ter certeza que o seu português vai melhorar muito. Beleza, então. Agora vamos para os extras, ok? Deixa eu deixar esse computador aqui, porque eu estou ficando já com a mão dormente aqui. 10 quilos de... Preciso trocar o computador. Olha só, lembra da frase que a gente fez lá com o porteiro, né? Que se a gente for junto, eu acho que ele libera. Eu cheguei numa portaria, mas eu fui barrado. Ou seja, eu fui impedido de fazer alguma coisa. O verbo barrar, em português, se usa muito para isso, entendeu? De você ser barrado. Ele estava caminhando, tentou entrar em tal lugar, mas foi barrado porque não tinha, não sei, alguma coisa que era um pré-requisito para você estar nesse lugar. Agora olha essa galera no Brasil correndo para não ser barrado na porta onde o pessoal faz o Enem, que é a prova que você faz para entrar na universidade no Brasil. Olha a correria, porque o pessoal chega atrasado e muita gente é barrada na porta. Corre! 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 Nossa! Impressionante! Todo mundo barrado, todo mundo barrado. A outra para vocês seria o pingente. Geralmente o pessoal tem uma corrente de ouro, de prata, do que seja, e com pingente de uma cruz, digamos, ou uma estrela, alguma coisa. Então pingente vai vir na ponta da corrente, ok? Pingente. E por último, você vai ter levar uma fechada, que é quando você está dirigindo lá de boa, e de repente alguém entra na sua frente, porque você cruza na sua frente. O cara me fechou, o cara me fechou. Eu levei uma fechada desse cara, quase bati o carro. Vocês viram, né? O que que acontece? Não fez nada, viu gente? Tô bem. Beleza, beleza pura. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa dúvida. Faz uns dois dias que me perguntaram sobre isso, sobre como é que eu uso for em português. Às vezes eu escuto e eu não sei bem como utilizar. Espero que essas frases tenham esclarecido um pouco mais como usar o verbo ir e ser nessa conjugação de for. Repito, escreva essas frases. E se você puder escrever essa frase e modificar um pouco para algo do seu dia a dia, faça isso. Se você for passar por aqui durante a noite, tenha muito cuidado. Aí você inventa a sua frase. Se você for passar por aqui durante a noite, tenha cuidado, tenha muito cuidado, porque tem muitos buracos, tem huecos na pista ou a rua não está tão iluminada. Então se você for passar por aqui de noite, tenha cuidado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Tudo já sabe. Deixa aí nos comentários. Façam frases também para vocês praticarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mande uma mensagem para mim aí que eu estarei atento, beleza? Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no Instagram também. Tô publicando sempre por aí. Mande suas dúvidas e quanto mais, quanto mais, seja pela internet ou seja em aulas presenciais, quanto mais você se expõe, mais os professores se dão conta do que você precisa aprender. E você vai aprender muito mais. Então não tenha vergonha de perguntar, ok? Pergunte, pergunte sempre, sempre. Não esqueça disso, beleza? Grande abraço, valeu, fui! Agora a gente tem a quarta frase aqui que eu vou conjugar para vocês. Agora você... Agora eu vou falar para vocês aqui a quarta frase, ok? e sua análise. E aí E aí E aí Obrigado.